Eu nasci numa família de lutadores, então eu já tenho um kimono desde a maternidade, desde muito pequenininha. Quando eu era pequena, eu achava que o jiu-jitsu era só para os meninos, para os homens da família. Eu ia para os campeonatos, enfim, só os homens competiam, e as mulheres não. E quando eu resolvi realmente, olha, é isso que eu quero, e comecei a viajar para competir, e me dedicar ao treinamento, eles acharam estranho, assim, eles falaram para mim, ó, Kira, para com isso, porque não é coisa de mulher. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu acho que, eu acho não, sem dúvida foi isso que me motivou ainda mais, porque eu queria provar que eles estavam errados. Depois que eu comecei a competir, ganhar campeonatos, eles viram que era isso que eu queria mesmo, e me apoiaram muito. E foi aí que eu me imaginei sendo uma faixa preta, sendo uma campeã mundial. Eu acho que as pessoas têm essa imagem, né? Elas pensam em luta, já imaginam uma mulher, enfim, toda masculina, né, que não se cuida. Mas, é um estereótipo que eu quero mudar, e eu sempre busquei muito isso, de trazer o kimono rosa para o jiu-jitsu, né, pintar a unha sempre de rosa, me maquiar antes das lutas, de mostrar que você também pode lutar, e ter esse lado mais vaidoso, ser feminina, que isso não tem nada a ver, que não interfere. Eu nasci Gracie, e eu resolvi competir, já sabia que existia essa pressão. Não tem como fugir disso, você é um Gracie, as pessoas prestam mais atenção em você, até as adversárias, assim, algumas tinham medo, aí eu ganhava já rápido, mas outras não, outras queriam vencer, vencer uma Gracie, né? O meu objetivo sempre foi representar da melhor maneira possível. Um ano, ganhando ou perdendo, eu sempre dei o meu melhor, eu acho que isso que é o mais importante. Assim, eu não vou mais competir no jiu-jitsu, vários porquês, assim. Eu, na minha vida, eu sempre tive meus objetivos, e dentro do jiu-jitsu eu já alcancei todos. É um esporte que você se dedica muito, e o retorno financeiro é muito pequeno. Acho que as pessoas querem que eu lute o MMA, o UFC, mas essa resposta é exatamente o seguinte, pagando bem, que mal tem. Hoje eu tenho uma família, tenho outras coisas, eu viajo pra caramba, tenho as transmissões do UFC, mas o tempo da minha família é sagrado. Eu deixo sempre reservado um tempo pra ficar com a minha filha, pra ficar com o Malvinho. O Malvinho, ele luta também, acho que por isso que ele teve mais atitude, né? Não ficou com medo, não. E foi engraçado, porque a primeira vez que ele falou com o meu tio, a gente tava num jantar na casa da minha avó, e aí meu tio ligou, aí eu, ah, não, tô aqui eu, o Malvinho, ele, então calma aí, eu vou te ligar no FaceTime, ele ligou no FaceTime. Ah, no Malvinho, tudo bom? Ele, aí, tudo bom, Renzo? Ó, eu moro em Nova York, mas em oito horas eu chego no Brasil rapidinho. Aí ele, não, claro, claro, claro.